E aí rapaziada, como é que vocês estão? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo da Total Games Nós estamos iniciando hoje mais um episódio aqui no Colonos Temporada 4 Não me lembro mais com esse episódio Mas você pode acompanhar desde o primeiro episódio aí Acessando a playlist do Colonos Temporada 4, fechou mano? É bem simples Galera, hoje eu vou trazer algumas atualizações que rolaram aqui na Fazenda pra vocês Vocês perceberam que, acho que ontem não teve vídeo E, mano, é por esse motivo aqui, tá vendo? Não tem luz, cara, tá sem energia, parcialmente sem energia aqui em casa, cara A rede 220 tá funcionando e a 110 tá meia bomba, mano Funciona um pedaço, o outro não funciona Aí já viu, né? Minha luz do meu quarto, que é de LED, por exemplo, já não tá acendendo, cara Mas eu consegui achar uma tomada que carrega o notebook Então é possível a gente gravar E, graças a Deus, a tomada que toca a internet tá funcionando, né? Então tá safe, velho Sendo isso aí, já tá de boa Mas é por isso que não teve vídeo e não teve nem live ontem Eu abri um livezinho ontem à noite pra avisar a galera Espero que você tenha assistido lá e entendido Mas vamos lá, rapaziada Ontes de ontem, durante a live que a gente fez da noite Eu e o MD, a gente deu uma progredida boa aqui, cara Porque aquele arroz que eu tinha plantado, a gente colheu o arroz Consegui colher aquele arroz Aquele arroz me deu uma grana e me tirou um pouco do sufoco No último vídeo você viu que eu comprei uma plantadeira nova Porém, num seguinte esquema, cara, o MD tinha me arrumado uma grana E eu consegui comprar essa plantadeira Porque o MD basicamente me financiou essa plantadeira, né, cara? E ele me emprestou 50 mil E eu, troca, eu venderia o arroz a um preço um pouco abaixo do mercado, né? No caso foi o que aconteceu E eu pagaria ele, né? Então como é que ficou essa questão das finanças, né? Há algum tempo atrás também eu tinha feito um empréstimo no banco de 100 mil E eu teria que devolver 150 mil em quatro parcelas Daria um 37.500 cada uma Eu, na safra de arroz, já consegui pagar a segunda parcela E eu também, daqueles 50 mil que devia pro MD Eu estou devendo bem menos aqui agora Acho que eu estou devendo 16 mil pra ele Alguma coisinha assim Um pouco foi de vendas que eu fiz pro MD E outra de trocas de serviços, né, cara? Ele pegou o meu Scania 112 emprestado Tá sem carroceria Ele comprou uma carroceria pra transportar galinha Enfim Eu vou lá agora fazer uma safra pra ele Eu vou colher o arroz dele lá no campo dele Já vou aproveitar e mostrar o novo investimento do MD Que ficou bem top Só deixa eu chegar aqui na sede de queizeira, mano Que eu tenho que guardar essa plantadeira, né? Inclusive, galera, faz o seguinte Aproveita que a gente já tá chegando aqui Já chega a descer nesse like aí, cara Se inscrevendo no canal Segue nós lá no Insta também E outra Se você não quer perder as lives, cara É só seguir a gente lá na DLive Que é a nossa plataforma de stream O link sempre fica aí na descrição É só você dar uma olhada aí E seguir a gente lá Vou avisando, galera Aparentemente a DLive não está notificando Todo mundo que nos segue Então faz o seguinte, cara Toda vez que eu for abrir live aqui Lá na DLive Eu vou avisar através de um story no YouTube Então, cara, fica de olho aí Você que usa o celular Aí você consegue clicar aí nos stories E ver o que que tá rolando, mano Então fica de olho lá Que eu sempre vou estar avisando por aqui Em alguns dias eu vou publicar um vídeo aqui, cara É... Avisando que a gente tá ao vivo lá e tudo mais Mas eu não consigo fazer isso todo dia, fechou? Bora lá, mano Voltando ao farm É o seguinte Essa aqui é a plantadeira que a gente tinha comprado, né? Não tinha nenhuma BR Uma semeadeira BR aqui Pra gente comprar Então acabei comprando essa aqui Que é a original do jogo É uma RAP de A600S Acho que é uma coisa assim Planta... Cara, ela planta... Planta cereais, normal Só não planta milho, né? Aquela... Essa questão, né? Esculturas de inverno, no caso Aí planta soja também Enfim Mano Beleza, plantio direto Top demais, cara Resolve o nosso pepino Só não fertiliza Mas aí a gente faz a aplicação de fertilizante O MD, galera Lazare Tá ganhando muito grana Muita grana com esses ovos dele, cara Vendendo ovo de galinha aqui O bicho tá ficando rico, esse safado Tá... Mano, tá com todas as grãs lotadas Olha só, mano Acho que a galinha branca essa aqui Acho que eles compram só a galinha branca agora Só as galinhas de granja mesmo Aquelas vermelhas ele disse que tava comendo muito, mano E, véi Essas galinhas botam pra caramba, cara Elas botam muito ovo, mano E... Mano, o ovo tá um preço absurdo Acho que a cada mil litros Eu tava, tipo, pagando 13 mil conto esses dias, véi Grande demanda Então é uma grana do caramba, né, véi Cê já imagina, véi Uma vanzinha dele ali Leva 8.500 litros Ele tirou umas três vanas daqui, cara Então, é... Faz as contas aí Que você vai ver que dá bastante grana, né? E eu sou o cara que fornece o alimento pra ele, né? Eu forneço o alimento pra ração dele E tudo mais Mas o MD, mano Muito patrão ali Ganhando dinheiro Com aquela carretinha triton dele Cansada pra caramba Eu falei Pô, MD, mano Não tá dando pra alimentar tuas galinhas Com essa tritonzinha, não, véi Cê vai ter que fazer um investimento E arrumar um caminhão Não deu outra, mano MD patrão ali pra caramba Chegou e comprou Esse 16-35 Não é um 16-20 É um 16-35, mano Tá com um cubo redutor Mano, tem o caramba 4 Aqui que eu não manjo nada Se você ver ele sem para-choque aqui Sem placa nem nada Mão estranhão, né, cara? Opcional aí Que o cara gastou uma grana Colocou um engate pra reboque traseira aqui, véi Esse louco vai meter uma Julieta aqui Com certeza, mano Enfim, mano Tá top o caminhão dele E eu vou pegar ele aqui agora Ixi, mano Eu tenho que esvaziar esse caminhão dele Deixa eu colocar uma Nossa senhora Achei que ia colocar arroz pra caramba Pra as galinhas dele Mas não deu Vou descarregar ele no silo Arroz que a gente produziu Olha só que maravilha, cara Vai vendo Tô pensando o que, mano? E eu vou descer lá Pra colher o arroz Que ele plantou, cara Ele tem um pouco de arroz lá também, mano Plantou uns golin lá Vai pagar pra nós 5 milão pra gente colher lá Olha a minha 112 Caraca, ele deu uma ralada Na minha 112, hein, mano? É o maior cara pra repintar Aqui no Seasons, viu, bicho? Tá louco, mano Nossa senhora O MDD detonou Meu caminhão, cara Que isso, véi Eu tô ferrado, véi Caramba, pô O MDD ali Bateu meu caminhão todinho, mano Olha o chassis do bicho Nossa, galera Ferrou, mano A Zedou Goiás Enfim, depois a gente Resolve esse pepino Eu não posso cobrar muita coisa do MDD também não Porque ele é o meu comprador oficial, né? Então eu não preciso sair até no ponto de venda Já vem direto pra cá Galera, eu vou rodar até o campo do MDD Ele comprou o campo de número 30, mano Nossa, fica lá embaixo, véi Na outra ponta do mapa, cara E eu já volto aí, véi Mas o campo fica aqui, ó Longe pra dedéu, mano Eu tô todo... Cara, nossa Eu vou sair daqui pra chegar até aqui Mó rolê, né? Então, vambora, mano Galera, eu cheguei no campo do MDD É o seguinte, cara Peço desculpas pra vocês Se por aventura O vídeo daqui pra trás Ou até esse momento Esteja com a minha voz Dando umas meio que robotizada Isso é por conta da energia, cara Talvez não esteja mandando energia suficiente Pro meu microfone aqui, por exemplo, cara A situação tá crítica Mas vamos lá, mano Cheguei no campo do MDD de 1635 Vou a bordo na minha 57 Aqui agora Que eu preciso terminar de colher esse negócio Cara, eu tô meio ferrado, galera Porque eu não consigo ligar o funcionário Pra colher aqui, véi Então eu vou ter que colher na mão Mas sem crise, né, mano? Pra ganhar 5 milzão aí Pra quem tá devendo já pro MDD Tá valendo, né, mano? Tamo precisando desse trampo Que é o seguinte, galera É... Eu tava percebendo que na minha fazenda, cara Nossa, tô sentindo uma falta Tenebrosa De uma bazuca Principalmente que eu tô trabalhando Com a parte de arroz e milho aqui, né Tá tenso, cara Ficar nessa parte de arroz e milho E não ter nenhuma bazuquinha, véi Que, tipo, são culturas que Rendem bastante, né Você pode ver ali, cara Que minha colherdeira tá enchendo bem rápido E esse campo do MDD tá... Tá uma porcaria, véi Foi mal aí MDD, mas tamo junto, mano Se o campo não foi fertilizado Tá precisando de erradura E se bobear, tá precisando de calcário também Calcário tá precisando? Tá precisando de calcário também, ó Tá vendo? Então ele tá meio detonadinho E é isso que acontece O meu campo Tive que passar calcário Nessa safra ali, né Foi meio bronca E eu vou ter que fazer um negócio, galera Vou desabilitar A aradura periódica Aqui no servidor Porque senão... Nossa, véi Tanto eu quanto os outros colonos aí Vão ter que ficar Arando o campo Depois de toda a safra de milho, cara E eu tô trabalhando com milho O chips também Tá mexendo com milho Vai ser meio bronca, cara Esse negócio de ficar Passando o arado toda hora, né É tenso Ó a sujeira que tá minha 57, mano Limpinha, né, galera? Tá louco, véi Preciso bater uma água nesse trem Senão vai pegar fogo, cara Foi brincadeira A questão é que eu tô comendo 600, então Não tem dinheiro nem pra passar uma água na colhedeira, mano A situação tá... Realmente tá crítica aqui na fazenda, cara Eu queria comprar uma kart, mas no momento não vai dar, né Eu espero de coração que esse milho Cara, me desafogue de todas as contas Aquele milho que eu plantei lá Meu planejamento é o seguinte, cara Pro milho, ó Plantei meu milho Eu espero ganhar, sei lá, mano Uma grana suficiente O MD eu vou pagar, cara Tranquilo O MD e o banco Isso aí é certeza que eu vou ter dinheiro pra pagar, né O MD e o banco Eu vou dar, sei lá Um pouco mais de 50 mil, cara Acho que uns 55 mil Já acerta com eles E deve sobrar um pouquinho de grana pra mim, né Nesse meio da conversa Um pouco eu vou deixar aí Vou guardar aqui pra gente poder pagar A próxima prestação do empréstimo Que eu fiz com o banco E, cara Eu vou começar a guardar um pouquinho de dinheiro Pra gente poder investir Numa bazuca, velho Que tá fazendo falta aqui na fazenda Eu preciso investir numa bazuca E em um reboque pra minha 112, cara Porque, velho Eu tô usando caminhão do MD Então, basicamente, eu tô trocando serviço com ele Eu tô pagando aluguel do caminhão dele, né E isso não é legal, mano Troca serviço suave, cara O problema é pagar o aluguel do caminhão dele Aí já não é mais tão interessante, né Aí eu compro um reboque, mano Olha os reboques que tem aqui, velho Tem bastante opção de reboque pra gente, viu, galera Deixa eu achar aqui Aqui da Gromodes, cara Tem essa randu, essa granuleira 113 aqui que eu acho mó da hora, cara Achei ela bacana Nossa, vai ficar da hora na 112 Vai vendo, mano 112zada Tem capacidade de 68 mil litros Bem alta, bicha, mano A bichona é alta, cara Vou botar até uma prancha de surf, mano Onde é que vai essa prancha aqui? Lá na frente Eita, bichinha Mais 2.500 Esse conto tá muito caro, velho Dá pra mudar as rodas A gente coloca uma rodinha Nossa, tem uma máxima Alcoa, né, mano Que é a tradicional, velho Pneuzão suave Lameiro a gente dá um talento, né Arroba a Deus ali E é só isso que dá pra fazer E ela tem Ela já vem com Com sistema pneumático, né Por 70 mil, cara Isso é barato E tem as outras As outras carrocerias aqui Que dá pra gente montar, por exemplo Cara, pegar uma carreta com quarto eixo Aí a gente compra o Granel e coloca, né E também tem a parte Aqui dos granels Que a gente já conhece um pouco mais, né Dá pra gente pegar um bitrem Você pega só o bitrem traseiro, né No caso E a gente coloca uma carroceria nele Aqui, dá aquela personalizada Que sai caro pra dedéu Sai... Nossa, mas 75 mil de capacidade também É... Show, hein Caramba Não sabia dessa capacidade toda não, mano Muito bom, velho E tem a parte do reboque aqui, cara O caçambão, né Tem um reboque ambasculante Só que 150 pila, velho Que por sinal é aquele que a gente tava usando Ele tem capacidade de 60 mil litros Que é muito bom Dá pra dar uma personalizada nele, cara Bota um sistemazinho pneumático Um lameiro, um saiãozinho Bota uma lona aí E vai pra 185 mil, cara Sobe pra caramba Só que a 112 Com esse reboque ambasculante Fica bonito, mano Dá pra colocar um granel também Vai ficar muito top, né A gente só precisa ver questão de money, né O que vocês acham, rapaziada Dá pra gente Gastar uns trocos aí E montar um reboquezinho top Ou será que a gente vai numa Numa granel Numa granel, não Numa caçamba, mano Caçamba é meio sonho, viu, rapaziada 150 mil aí Talvez não seja tanta vantagem Pra gente gastar 150 mil aqui na fazenda Com 150 mil a gente Investe mais um pouquinho Pega um outro campo, por exemplo E aumenta a nossa produção, velho Fora que dá pra encher com os animais A gente junta uma grana e tal Porque esse é o objetivo da fazenda Mas faz o seguinte, galera Capricha nos comentários aí, mano Deixa nos comentários O que você acha Que a gente poderia estar fazendo Participe da live hoje, cara Hoje, se Deus quiser, mano Nossa energia vai ter voltado E eu vou conseguir abrir Uma live de boa Pra vocês hoje à tarde Então não deixe de participar Fique de olho no feed, mano Do YouTube Nos stories Que a gente posta aqui no YouTube Cara, se você não conhece Dá uma olhada pelo seu celular Sei lá, você clica na Abre a página do canal E clica lá no logo do canal Que já vai passar O que a gente publicou no store Então aconselho vocês a acompanhar por lá Que é bem bacana E tamo junto, rapaziada Muito obrigado pela audiência No vídeo de hoje Amanhã a gente volta com Mais tarde, no caso Se Deus quiser A gente volta com um vídeo maior Aí pra vocês E tamo junto, rapaz Valeu, manos É nóis Falou, hein Falou, hein